Quero convidar você a abrir a Bíblia em Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 a partir do versículo 15 Diz assim a minha versão, vocês podem me acompanhar aí na leitura Josué capítulo 24 a partir do versículo 15 Se porém não lhes agradar servir ao Senhor Escolham hoje a quem irão servir Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates Ou aos deuses os Amoreus em cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Vamos ler todos juntos? Eu acho que vocês estavam esperando por mim Então vamos ler de verdade juntos agora, vamos lá? Mas eu... Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses Foi o próprio Senhor, o nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito Daquela terra da escravidão E realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações Inclusive os Amoreus que viviam nesta terra Nós também serviremos ao Senhor Porque Ele é o nosso Deus Josué disse ao povo Vocês não têm condições de servir ao Senhor Ele é Deus Santo É Deus zeloso Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês Se abandonarem o Senhor e servirem a Deus e os estrangeiros Ele se voltará contra vocês e os castigará Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês Ele os exterminará O povo, porém, respondeu a Josué De maneira nenhuma Nós serviremos ao Senhor Amém? Não é uma palavra dura esta? Eu acho É uma palavra muito dura Parece que Josué não dá a meia volta Ele não faz o rodeio E ele diz De maneira nenhuma Vocês não têm condições de servir ao Senhor em hipótese alguma A única coisa que ele quer é que vocês o entendam De que ele é Deus zeloso Deus bom Ele é o Deus Santo E ele não perdoará a rebelião de vocês E aí dentro desse cenário Para nós continuarmos o nosso estudo de quarta-feira retrasada Eu pergunto a você Como é a sua casa? Como é que está a sua família? Nesse cenário de pastor Eu peço Eu sempre pergunto Como é que eu posso salvar a minha casa? O que é o conceito de salvação? Eu tenho 25 anos de ministério pastoral E a coisa que eu mais vejo E que no meio do povo crente Sabe? Para nós que estamos aqui E como diz o pastor Cleves e os demais pastores Que tipo de sermão como esse Deveria ser domingo à noite Porque o que mais a gente encontra hoje É gente evangélica Que tem a palavra de Deus Que serve ao Senhor Que está na casa do Senhor Famílias arrebentadas Nós deveríamos ser a esperança Para o mundo Nós deveríamos ser o modelo para a sociedade Para que a sociedade Estivesse ou tivesse uma visão De que há esperança para a família dela Para a casa dela Porque ela encontra Porque ela encontra luseiros Ela encontra luzes na cidade Referência de marido Referência de esposa Referência de casamento Referência de filhos As pessoas não estão buscando religião Elas estão buscando saúde para a sua casa Elas estão querendo uma mensagem de esperança E aí a gente começa a pensar Será que minha casa Tem uma mensagem de esperança Para o meu vizinho Minha casa tem uma mensagem de esperança Para os meus parentes Que ainda não encontraram o caminho da fé Será que a minha casa é uma referência Ou minha casa é uma faça Meu casamento é uma faça Tudo que na minha casa Tudo que se apresenta na sociedade É uma faça Porque quando a gente entra Alguém entra na minha família Percebe o ringue Que é a minha casa Então casas tempestivas Casas em conflitos Casas, lares arrebentados Casamentos de fachada Espiritualidade doentia Então que Deus é esse? Que Deus é esse? Que entrou no meu coração Mas não consegue entrar no meu quarto Não consegue entrar na minha sala A gente entende que esse evangelho de Jesus no Brasil É um evangelho que está doente É um evangelho em que a gente diz assim Ele é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê Romanos capítulo 1 Mas nós estamos procurando saber O que é realmente esse evangelho E aí eu lembro que eu comecei Meu sermão dizendo para você Que o misticismo evangélico no Brasil Trouxe com ele um espírito de engano Porque as pessoas buscaram mais o místico Esqueceu que o evangelho de Jesus É um evangelho comportamental O evangelho de Jesus Que ele nos apresenta É para restaurar Reparar as paredes danificadas da casa Então eu posso ser uma pessoa Que tem todos os dons espirituais Conheço profundamente a Bíblia Tenho dons carismáticos De cantar, de pregar De chegar numa roda Num pequeno grupo E arrebentar com a minha interpretação bíblica Mas Ele não tem efeito dentro da minha casa E é por isso que eu sou um evangélico infeliz É por isso que eu sou um evangélico antipático É por isso que eu sou um evangélico Sem uma mensagem de esperança Porque eu não entendi o conceito Que Deus tem para as nossas vidas E isso traz uma crise profunda Porque traz também consigo A incredulidade Um povo que se chama idólatra Que nós chamamos de idólatra Uma sociedade secretista como a nossa Para não dizer politeísta Cheia de crenças e folclóricas Mas A gente não pode condená-los Por que a gente não pode condená-los? Porque a gente não tem uma resposta para dar E nós Em todos os cultos Estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes Uma mensagem dura Onde ele falou Que esse evangelho Que poderia transformar o Brasil Não consegue transformar Porque nós Os filhos do evangelho Não fomos capazes de trazer também Um código de ética E o código de ética é Olhe para mim E vejam Cristo em mim Porque até Paulo diz Que Cristo em você É a esperança da glória Cristo em você É a esperança para o mundo Cristo em nós As pessoas elas não são Obrigadas a confessar Cristo Mas elas são desafiadas A ver Cristo em mim Cristo em você Cristo na vida do meu cônjuge Cristo na vida dos meus filhos Cristo na minha casa Esse evangelho Que traria esperança para o Brasil E é por isso que nós somos Os evangélicos do Brasil Pelo Instituto de Pesquisa e Crição Nós somos objeto de estudo Porque é onde o evangelho cresceu No país que o evangelho cresceu Houve restauração na sociedade Houve restauração na política Houve restauração na economia Houve restauração na moralidade Mas no Brasil O Brasil é o único país Em que o evangelho O número de percentuais De evangélicos cresceu Consideravelmente na virada do século Mas a situação social piorou E a pergunta é Eu tenho a resposta Você tem a resposta Temos É o tipo de evangelho Que a gente vive O tipo de evangelho Que no Brasil Não se tornou estilo de vida O evangelho no Brasil Se tornou um evento Megas igrejas Um grande mercado Grospo Nós não somos mais o Zé Polvinho Hoje você tem Um universo comercial Que movimenta Uma máquina financeira Fruto do crescimento Evangelho no país Nossos cantores Ganham milhões Nossas gravadoras Triplicaram Sua rentabilidade O mercado literário Cresceu A mídia social A tecnologia Ganhou espaço Dentro da igreja O cenário político Recebeu líderes evangélicos Mas a qualidade de vida Do evangélico Ó Que evangelho Que nós temos Que evangelho Que nós vivemos E aí trazendo Para nós Se bapense Segundo a igreja batista Tem palmas Doutor Cantins Nós realmente Estamos preparados Para evangelizar Palmas Nós realmente Estamos preparados Para ganhar 1% 2% 3% 5% Da população Que proposta Que nós temos Porque a proposta Que o Senhor Deu a mim e a você É de que cada casa Seja uma extensão Da igreja E que cada crente Seja um ministro Do Senhor Essa é a proposta A proposta É que a redenção Social Ela começa Com a redenção Doméstica E é por isso Que Josué Antes De desafiar o povo Ele diz Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Independente Do rumo Que a sociedade Tomar Independente Da postura Que o meu vizinho Vai tomar Independente Dos rumos Políticos Desta nação Eu e minha casa Serviremos ao Senhor E agora Vocês decidam O que Que vocês querem Mas eu Como chefe Da casa Como membro Dessa família Não vou viver A hipocrisia Não vou viver A rebelião Vou trazer O reino De Deus Para dentro Da minha casa Aí isso me faz Lembrar o Pai nosso Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome E venha a nós O teu reino E seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O reino de Deus Está na minha casa O reino de Deus Está na sua casa O que pontua Você achar Que o reino De Deus Está presente Porque deveria Ver paz E não guerra Dentro da sua casa Deveria ter Harmonia Na sua casa E não conflito Deveria ter luz Na sua casa E não trevas Deveria ter A bandeira Branca De paz Dentro da sua casa Tudo na sua casa Deveria exalar Um pedacinho Do céu Mesmo Sendo Imperfeito Como eu E você Somos Aí nós falamos No primeiro ponto Que você deveria Não sei se você lembra Prepare-se A vida É uma constante De árduas batalhas Nós trabalhamos Esse conceito E falamos Que Jesus disse Que no mundo Nós teríamos aflição Mas que tivéssemos Bom ânimo Porque ele Venceu o mundo Falamos sobre isso Dizendo Não tem como A gente ignorar Até aquelas pessoas Que se convertem Ela vive o primeiro amor Mas ela tem que Encarar a realidade De que vivemos Em uma cultura Onde não houve ainda Redenção social Mas deve ter A redenção Individual Pela experiência Da fé A experiência Da fé Nos traz A certeza Da quebra Da maldição Hereditária A redenção Da fé A experiência Deve trazer Uma mensagem De esperança Ele deve trazer Equilíbrio Entre a razão E a sensação Ou a emoção Que é a fé Falamos Que nós precisamos Salvar a nossa família Porque sem estratégia Não há vitória E explicamos Para vocês Segunda Coríntios Dez Versículo Sofismas E toda Outivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Levando o cativo Todo o entendimento A obediência De Cristo Eu lembro Que naquela quarta-feira Eu disse para você Que Paulo faz É uma questão De dizer De que nós Andamos sim Na carne Mas não militamos Na carne E eu só esqueci De dizer uma coisa É que todas as vezes Que a gente quer Enfatizar A derrota De Satanás A gente pergunta Para os espíritos Jesus venceu O diabo Em espírito Ou em carne Porque Jesus venceu Satanás Foi na carne Porque embora em carne Ele não militou Pela carne E é isso Que a gente precisa Entender Que a nossa vitória Ela está Está exatamente Aonde nós caímos Porque aonde abundou O pecado Superabundou A graça de Deus Nós não derrotamos Satanás Porque encarnamos Uma natureza espiritual Nós derrotamos Satanás Porque vivendo Uma natureza física E mesmo na limitação Da natureza física Nós militamos Pelo espírito E vencemos ele Naquilo em que ele Nos feriu Ou seja As marcas Do meu pecado As marcas Da minha dor A limitação E vulnerabilidade Da minha carne São as armas Que Deus usa Para derrotar Satanás Deus não usa O seu poder espiritual Deus não usa A sua oração Deus não usa Os seus dons carismáticos Para derrotar Satanás Deus usa Exatamente A área Que ele feriu Que foi A natureza humana Hoje Eu quero Continuar dizendo Você pode salvar Sim a sua família Pastor Mesmo quando Todo mundo É incrédulo Mesmo quando Meu marido Se desviou E não quer saber Da igreja Mesmo quando A minha mulher Virou como Uma esposa de Ló E ficou louca Insana Mesmo quando Os meus filhos Entraram na adolescência E largaram a igreja Se desviaram Tem como eu salvar A minha família Tem Tem Você precisa Acreditar No plano De redenção Que Deus tem Para a sua família O terceiro ponto É identifique Corretamente O seu inimigo Você pode Estar lutando Contra a pessoa Errada E geralmente É isso Que as pessoas Fazem Quando nós Entendemos isso Eu preciso ter Uma visão espiritual Eu não preciso Ser amante Da teologia Da batalha espiritual E ficar caçando Demônio aqui Demônio ali Anjo bom Anjo mal Eu não preciso Ficar quebrando isso Quebrando aquilo Quebrando aquilo Eu preciso Acreditar No sacrifício Que foi Completo Realizado lá Na cruz do Calvário E isso faz parte Da nossa lição interior Para aqueles Que são cristãos Praticantes E não pessoas Apenas nominadas É fundamental A visão Que você deve ter Do seu inimigo E as vezes Nós estamos Tão cansados Tão cansados Dos conflitos De dentro de casa Da repetição Da reincidência De erros Da parte do nosso Cônjuge Da reincidência Da teimosia Ou de todos Os abusos Dos filhos Que a gente Começa a entrar Na pilha E começa a pegar Em armas carnais Paulo diz Em Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Que a nossa luta Não é contra a carne E o sangue Mas sim Contra principados E potestados E quando você Pega esse texto Ele diz Olha Não temos que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Esse mesmo capítulo E ele diz Minha querida Meu querido Deixa de ser Tolinho Deixa de ser Tolinha Coloque o capacete Da salvação Na sua cabeça Você crê Que Deus salvou você E Deus vai salvar Todo mundo Que depende de você Porque é sua herança Coloque a curaça Da justiça Não permita Que os seus sentimentos E as suas emoções Sejam feridas Guardem os seus sentimentos Em Cristo Acredite No cinto Da verdade Paulo elenca Cada uma das peças Para dizer Para nós Que a Bíblia Nos orienta Nesta carta Que não é Contra as pessoas A nossa luta Elas sim São usadas Pelo inimigo Para nos ferir Mas querido Se você estiver No centro Da vontade de Deus A vontade de Deus Que é boa Perfeita E agradável Se você Souber discernir Efeitos da carne Efeitos espirituais Sobre a sua vida Você vai saber Usar a palavra certa A Bíblia diz Que a palavra Branda Desvia o furor Mas uma pessoa Incitada Pelo mal Quando encontra Aquilo que os espíritas Chamam de corpo aberto E nós estamos dizendo Despreparo espiritual Você entra na pilha E ao invés De ter vitória Você soma Para gerar Um conflito E uma guerra Dentro da casa E aí você vai dizendo Ah, porque ele é usado Pelo diabo Ela é usada Pelo diabo Você também é Porque você não soube Discernir Com quem você está lutando E você precisa Discernir Isso Pastor, eu vou ser bobo Eu vou ser otário O texto não diz isso Existe um espírito Maligno Existe Mas a sua Luta É contra ele Não é contra as pessoas Que são motivadas Por ele Como é que eu vou Salvar a minha família Faz Seu cônjuge está bem Na igreja Não, não está Seus filhos estão bem Na igreja Não, não está Seu marido está na igreja Mas levam a vida De oração Sua esposa Está na igreja Levam a vida De oração Não, não levam Então você já sabe Com quem você está lutando Não espere resolver Um conflito De dentro de casa Com quem não está Buscando a Deus Ah, mas ele é da igreja Também É da igreja Mas não está no centro Da vontade de Deus É da igreja Mas não deixou o pecado Já pensou Que coisa boa Olha aqui para nós Vamos pensar assim Se todo mundo Que estivesse na igreja Estivesse bem Que maravilha Eu acho que não tinha Canhão a laser De luzes Que fosse iluminar Tão grande Essa cidade Quanto nós iluminaríamos Mas na verdade Todos nós Estamos num processo De reabilitação Alguns mais acelerados Outros menos acelerados Então a gente precisa entender Nesse conceito Você precisa identificar Quem é o seu inimigo Se você não identificar Quem é o seu inimigo Você também contribui Para que o conflito Aumente dentro da sua casa Você sabe o tempo De calar Você sabe o tempo De esperar Você sabe o tempo De falar Você sabe o tempo De planejar Você sabe Que há tempo Para tudo Debaixo dos céus E da terra O que a Bíblia diz Tempo de conversar Eu gosto demais Eu aprendo demais Com a minha esposa Sempre Porque quando eu quero Brigar com ela Ela diz Não, hoje não Hoje não Ah não E quando é que nós vamos brigar Então Há tempo Até tempo certo Para brigar Porque a briga Fica de igual Para igual Você tem que se preparar Para brigar Você sabe Uma coisa que me irrita Eu estava Semana passada Agora esse final de semana Em Manhuaçu E aí eu dei uma palavra Assim Aí chega uma mulher Sabe Também tem Uma insanidade Muito grande A mulher Disse assim Para o marido Que eu gostei demais Quando o senhor Falou isso Mandou uma indireta Para ele Aí ele olhou Para mim Sabe qual é a parte Que eu mais gostei Do sermão Foi quando o senhor Mandou eu dizer Assim Morra Ela não podia Ficar sem aquilo Você quer despejar Alguma Aprenda um senso Ou um bom senso Pare de viver Como cantor sertanejo Entre tapas e beijos Ninguém precisa saber Da safadeza Com quem você vive Dentro de casa Briga hoje Beijo amanhã Ah Que isso Aprende a resolver Os problemas de casa E para de mandar Indireto Aproveitando que está Um grupo aqui E diz assim Aqui É assim Pare com isso Infantilidade Não fique queimando A pessoa Com quem você Deita na cama Com quem você Mora Não Você tem que honrar Mas ele não vale nada Mas você casou com ele Você também não vale nada Senão você não teria Casado com ele Marido e mulher São cúmplices Então a gente Então a gente Às vezes não sabe Quem é o inimigo E a gente fica provocando Sabe o que é provocando? Provocando Então a gente precisa Ter o bom senso O bom senso De saber Que há tempo Para tudo Tempo Era bacana demais Porque meus pais Meus pais não eram crentes Gente Não, vocês sabem disso Não eram evangélicos Meu pai aprontava Feito o quê? Mas aprontava Mas ai de nós Se falássemos mal dele Perto da nossa mãe Ai de Deus Sabe por quê? Ela não alimentava Os filhos Pensar mal do pai Ou falar mal do pai Isso ela não aceitava Aí as mulheres de hoje Ficam dizendo assim Ah, mas eu não vou esconder Nada Tem que falar e tudo Ela destrua a sua casa Porque a Bíblia diz Que a tola Destrói a sua casa Sabe? E a sábia edifica Para que você vai fazer isso? Nem quando é divorciado O cônjuge divorciado Não pode queimar o outro Para o filho Eu achava bacana demais Assim Minha mãe tinha meio metro Gente Um metro e cinquenta e seis Meu pai Um e oitenta Minha mãe dizia assim Manoel Quero falar com você Entravam para o quarto E eu falei Ixi Hoje vai quebrar o pau Porque quando ela diz Manoel Acabou Por que você tem que quebrar o pau Nos filhos Diante dos filhos Ah, porque tem que resolver E eles tem que saber Eles tem que saber Então também abra a porta do quarto E faça sexo na frente deles A gente tem uma insanidade Muito grande A gente precisa ter maturidade Para resolver conflitos Por isso que Satanás ganha espaço Porque em qualquer lugar Hoje a gente quer armar barraco Você já viu isso? A gente quer armar o barraco na sala A gente quer armar barraco no shopping A gente quer armar barraco dentro da igreja É uma coisa vergonhosa Então a gente precisa entender Quem é o meu inimigo Meu inimigo É o cão Que está fazendo esse homem me provocar Ensinei isso Há um tempo atrás Bastante tempo atrás No meu outro ministério Uma mulher tempestiva Pensando em uma mulher encrenqueira Mas ela resolveu se converter Ela disse assim Pastor, não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Beleza Gente boa Muito boa Valente Um temperamento forte E ele é aquele cara De humor negro Sabe qual é o cara do humor negro? Até para brincar Ele era desagradável Desagradável demais Não tem homem assim? Esse dia eu estava falando para o Alírio O cara é desagradável Sabe? Ele quer brincar Não tem o que dizer Fica dizendo besteira Um homem tolo Zé Bobão Ah, gente Pelo amor de Deus A gente tem que se consertar Para não ficar um velho ridículo Você já viu um velho contando piada? É ridículo Ridículo Aí Ela disse Eu vou tentar Mas ele não dava trégua E eu vi o esforço daquela mulher Mas ela conseguiu ao menos contornar A imagem que o povo tinha dela Quando ele começava a exceder Nas nossas reuniões Nós não éramos pequeno grupo Era chamado de núcleo de estudos bíblicos nos lares Nebes Que eram os nossos pequenos grupos Aí quando ele começava a exceder Nas piadas e nas gracinhas Aí ela olhava para ele e dizia assim Fulano Você pode me ajudar lá na cozinha? Aí eu comecei a perceber que toda vez ela fazia isso Fulano Você pode ir na cozinha? Aí eu disse assim Fulano Por que você chama tanto fulano na cozinha? É porque quando eu chego lá na cozinha Eu digo para ele assim Quer parar palhaçada? Aí ele voltava Sabe quando você precisa? Mulher sábia A mulher sábia é isso Aí ele voltava Mas ele voltava uma beleza Comecei a perceber que ele melhorava Por 15 minutos Mas melhorava Né? Gente A gente precisa saber quem é o nosso inimigo Você tem que colocar como meta O que eu posso fazer Para melhorar a minha casa Já que o meu inimigo Não é o meu filho Meu inimigo não é minha mãe Meu inimigo não é meu pai Meu inimigo não é meu cônjuge Então se o meu inimigo não é Por que eu não vou me esforçar Para salvar a minha família De uma situação patética socialmente? Quarto ponto Querido, família não é como um buffet Ele é um combo completo Não dá para você Selecionar apenas O que você quer Família Vem tudo de bom Como diz a outra Tudo de bom ponto com Mas também vem tudo de ruim ponto com Vem junto Não dá para você separar Quando nós Vamos casar E dizemos sim Para um outro Dizemos tudo Para ele Assim eu aceito você Com as suas falhas Com os seus defeitos E os nossos filhos Vêm A gente pensa que eles Vêm com um anjinho Mas em meio aos anjinhos Também vem os capetinhas E tem cada filho capetinha Agora Pássaro Que eu estava Perguntando para minha esposa Já que eu ia falar isso aqui E ela tem mais autoridade Sobre falar isso Boa parte dos nossos filhos Eles não vêm como capetinha Eles vêm como anjos Porque eles são herança do Senhor Mas a falta da sabedoria dos pais Transforma os meninos insuportáveis Sem limites Porque não sabem educar Não sabem corrigir E aí quando a gente entende Essa questão A gente entende Que tem defeitos e qualidades Em toda a família Eu não sei quantos de vocês Já leram sobre o mito da grama verde A gente sempre acha Que a família do outro é perfeito Vamos orar lá querido Vai morar lá Que o filho do outro E você começa a comparar Dizendo Você tem que ser como fulana Ela é focada Você tem que ser como fulano Ele é focado Para ser besta Que você não conhece o produto Gente Cada filho representa Uma partícula da célula como um todo E a gente precisa entender Que qualidades e defeitos Forças e fraquezas Todo mundo tem Todo mundo tem E a família também tem Quem aqui querido Não tem um cunhado Insuportável Todo mundo tem um cunhado Insuportável Tem gente que tem sorte Em ter sogra Boa A minha é excelente Mas olha Não tem sogra igual a minha Mas ela fica Dois mil quilômetros daqui Então é perfeita Mas quando dá dez dias Que eu estou na casa dela Já está na hora de eu ir embora Ela é muito boa Eu não tenho o que reclamar Ela faz coxinha Para eu engordar Ela assa pernil Para mim Faz tudo o que eu gosto Mas vai passando os dias Ela não é do seu círculo primário Quem é o seu círculo primário? O seu conge E por ser o seu círculo primário Querido perfeito Agora deixa eu dar um segredo para você Contar um segredo Não caia na besteira De falar da mãe e do irmão do seu conge Eles não valem nada Mas só eles podem falar Porque sangue fala mais alto Todo o tempo Você sabia disso? Quando o seu conge Estiver falando do irmão dela Ou da mãe dela Porque mamãe é assim Porque mamãe é assado Porque papai deveria fazer isso Com fulano Porque papai que não sei o que Ele é abusado que não sei o que Sabedoria Você fica assim O que você acha? Você tem razão Essa é a frase mais sábia do mundo Você tem razão Se você disser mais alguma coisa De procedência maligna Não se meta em relações com sanguíneas Querido Não se meta Mas tem a ver Está atingindo minha esposa Então está me atingindo Não se meta Antes de você Eles já eram O princípio E o fim Você está no meio E não me venha com a teologia Dizendo o seguinte Ah, mas quando casa O primeiro lugar é do cônjuge É na cama Nos assuntos do coração A mãe ainda vai falar mais alto O pai vai falar mais alto Os irmãos vão falar mais alto E a gente precisa compreender isso E por isso que nós entendemos Filipenses capítulo 2 Versículo 1 e 4 Filipenses diz assim Presta atenção E seja forte Aqui, ó Portanto Se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entraves Afetos e compaixões Completai o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor E o mesmo ânimo Sentindo a mesma coisa Segure essa aí, ó Tá bom? Não é para você não É para a pessoa estar ao seu lado Tá bom? Vamos lá Nada façais por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo Não atente cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também para o que é dos outros Na relação de convivência Você precisa priorizar o outro É isso que o texto quer dizer Não existe casamento que sobreviva Se você quer sempre ter razão Você pode até ter sempre razão Mas você tem que abdicar muitas vezes da sua razão Infelicidade do seu casamento e da sua família Você quer filhos De casais separados? Você já fez um levantamento para ver Como o índice de pessoas que se separam É consequência divina e de lares já distorcidos? A probabilidade de sete casais que se divorciaram É de que cinco dos filhos deles Também reproduzam um casamento dividido Porque não há equilíbrio Porque houve um desfalque Porque houve uma quebra A reprodução é certa O cara está apaixonado Apaixonado Ele ama Ele faz votos Mas lá no fim Ele se depara com Personalidade diferente Temperamento diferente O que é que ele pensa na solução? Lutar pelo casamento ou se divorciar? Se ele é filho de divorciados A alternativa é Vamos divorciar também E aí ele se divorcia Porque o que ele tem de solução na cabeça É de onde ele veio Agora lógico querido Quando você pega uma família Um casal que veio de família equilibrada Dificilmente eles pensam na separação Paulo ele está dizendo isso Que uma família salva É uma família em que eu e você Independente do papel que estamos tendendo em casa Fazer nada por contenda Eu estava conversando com duas irmãs Elas duas reclamando do irmão E ela disse Pastor eu sei Que ele se converteu Mas não mudou nada na vida dele Depois que ele se tornou evangélico Falei por quê? Porque ele nunca honrou o mandamento Honra teu pai e tua mãe Ele continua tratando o pai e a mãe Da mesma forma quando ele não era crente E aí as duas Dizendo isso para mim E eu sei que elas não são evangélicas Elas dizem assim E o senhor sabe Que é um mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe Para que te vivas bem E prolongues os teus dias sobre a terra Isso nunca vai acontecer com ele O senhor não concorda? Eu disse assim Porque se eu dissesse para ela assim Concordo Ela ia levar para ele Seu pastor concordou com a gente Então o que eu disse? É a Bíblia Diz cada coisa pesada Porque elas estavam citando a Bíblia E é verdade Se você que é jovem está aqui Aprendeu a não honrar pai e mãe E fala com o pai e a mãe Como se fala com uma mula O que você é? Se não o filho de uma mula Se você não sabe Tratar com dignidade Quem lhe colocou no mundo Você vai tratar com dignidade Aquela quem você vai disposar? Não vai Porque você não sabe Coroar De honra E de lealdade De gratidão Quem te colocou no mundo E quando a gente não Contê esse contexto Querido Você entende que essa família Está doente E sabe como a família Vai ser salva? O texto sagrado Diz claramente isso Considere os outros Superiores A si mesmo O que é considerar O outro a si mesmo? Não atente cada um Propriamente Para o que é seu Ou seja Nós entendemos Que não existe Casamento perfeito Não existe aqui Nenhuma família perfeita Nenhuma Se tem uma coisa Que eu aprendi Que não existe família perfeita Nem a minha é Nem a das pessoas Mais antigas Dessa igreja Não existe Família perfeita Porque existe Um princípio Teológico De natureza caída Agora Existe o processo De temor E o temor Ao Senhor Que é o princípio Da sabedoria Me leva a entender Que a minha casa Precisa de Deus Amém? Você entendeu isso Querido? Você entendeu Que quando a gente Vai pensar Que família Não é um buffet É um combo completo Significa Que eu amo Dona Lídia Eu a amo Apesar dos defeitos Dela E ela me ama Apesar dos meus defeitos Que os meus dois filhos São ótimos E eu os amo Mas eles tem defeitos E eu preciso Otimizar Os pontos positivos E não apenas Os defeitos Esses dias Eu estava dando Uma palestra Lá na Rede Viva Retiro da Rede Viva E eu dizendo Uma coisa Que eu aprendi E que eu precisava Dizer para a minha igreja Sabe? Quando eu era Um homem sem filhos Eu não suportava A criança Eu ainda não sou Muito paciente Com criança Todo mundo sabe disso Mas eu não tinha Tolerância com criança Eu e minha esposa Era assim Nós éramos um casal Jovens Eu jovem Eu com 26 anos Ela com Seus 20 anos E nós Começamos a namorar Casamos E tínhamos o nosso grupo De amigos Quem ficasse grávido Ou quem tivesse filho A gente excluia Da nossa lista Não, não são mais nossos amigos Não temos mais Se nós fôssemos fazer Um almoço Um jantar Nós colocávamos assim Falando Você vai vir Mas não traga filho Por favor Era assim Imagina Que coisa chata Era o que nós fazíamos Então eu não tinha Muita paciência E um dia Eu fui numa casa E fiz uma besteira Em novembro do ano passado Eu fui no Rio de Janeiro E encontrei com o garoto Que hoje é um homem E encontrei o pai e a mãe E aproveitei Para pedir perdão Para eles Eu fui naquela casa Almoçar E tinha um garoto Extremamente ousado Antipático Sem graça Certo? E o garoto Começou a me chutar Sabe toda hora O garoto chutava Me chutava E chutava E o pai Ficava dizendo assim Eu vou dizer os nomes Porque eu já me redimi Já pedi perdão para ele Então eu já posso dizer os nomes E aquele irmão Que hoje é pastor Que é o Luiz Dizia assim Daniel Para de chutar o pastor Daniel 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 E eu pensando E o garoto me chutava Toda hora ele me chutava E vinha E eu não achava graça nenhuma Daquilo E lá por tantos Eu já estava Aborrecido demais Quando o Daniel me chutou Eu peguei a mavaiana Mais próxima Que estava lá E deu uma estaca No Daniel Eu disse Agora para Daniel A mãe ficou com raiva de mim Lógico Mas eu achava Que ela não tinha motivo Para ficar com raiva de mim Por que ela ficou com raiva de mim? Você concorda? Sim? Ficou com raiva de mim Por que? Ela viu que o Daniel Estava me chutando Não fez nada Errado isso Na minha cabeça Hoje Eu envelheci E melhorei Acho Mas pedi perdão Porque aquela família Saiu da minha igreja Chateado comigo Chateadíssimo Você não deve Disciplinar Corrigir O filho dos outros Ainda que você tenha liberdade Você tem sim Liberdade Para chegar Para Sanja Ele dizia assim Sanja querida Olha o seguinte Você não está vendo Que o menino está assim Assim Você vai Mas você não pode Quando é que eu posso Chamar a atenção De um garoto Imitando o mito Quando é que eu posso Chamar um piá Atenção Eu vou chamar um piá Atenção Quando eu Um adulto Responsável Estou diante De uma situação Em que aquela criança Está correndo perigo O pai não está aqui A mãe não está aqui Concorda? O pai não está aqui A mãe não está aqui O menino está correndo Subindo e descendo Esse púlpito E aí eu vou dizer Menino! Rágico E pegar Mas o pai e a mãe Não estão aqui Agora Eu estou vendo Que o menino está descendo Subindo Descendo e subindo Descendo e subindo E a Misa não está fazendo nada Eu vou dizer para ela Misa Pelo amor de Deus Você não está vendo Que o menino está fazendo isso Eu não vou gritar com ele Tendo a mãe e o pai perto Isso é falta de educação E declarar guerra contra o outro Concorda? Então querido Não chame a atenção Dos filhos dos outros Porque se você chamar A atenção do meu filho Eu vou brigar com você Mas o senhor fez isso no passado Por isso estou pedindo perdão agora Né? Você entendeu O que eu estou dizendo para você Nós podemos ser benção Na vida de um casal Que não está educando bem O seu filho Chegando para ele Conversar Por exemplo Eu acho Vou dar um exemplo Seja um forte Que eu vou fazer Eu sei que eu estou No Tocantins Eu sei que aqui tem Muito tribo indígena Mas nós não somos índios Concorda que você não é índio? Você não é índio Não dá para você Mãe Que está aqui Ou que não está aqui Ou está me assistindo No vídeo agora Né? Você vai ficar chocado Com você Não dá para você Estar em uma reunião De pequeno grupo E colocar o peito Para fora E dar de mamar Que isso pastor? Não Entre os índios O peito Não é objeto sexual Mas entre nós Peito é Objeto de sexo E constrange demais Pastor E quem é que vai falar com ela? O marido Deveria dizer Guarde isso aí Que é meu Eu estou emprestando para ele Mas não precisa apresentar Para todo mundo Pastor Não tem nada a ver Tem Tem a ver sim Tem a ver sim Você Na hora Você tem que ensinar Colocar regras Para a criança Na hora de amamentar Não dá para o criança Sabe por quê? Porque se for a qualquer hora Ele vai crescer E fazendo assim Está na hora dele Ele é gulão Grotão E ele quer tomar peito Ele vai subindo assim E vai rasgar sua brusa Na frente Todo mundo que ele quer O peito dele Você já viu isso acontecer? Eu já demais A criança é assim É meu Eu quero E ele sobe E aí fica assim A mãe com ele no braço E puxando E ela E quer E quer E quer E aí Por quê? Não colocou limite Pastor Pastor Mas a criança Tem que Isso é natural Não é natural Só na sua cabeça Porque se você tiver Um pouco de conhecimento Antropológico Você vai saber Que o tesão Do homem É o peito da mulher Pastor Não tem Tem querido Tem Eu e Lídia Trabalhávamos em Angola E nós brasileiros Não éramos orientados E na tribo mamuíla Porque na tribo mamuíla Todas as mulheres Não usavam blusa Eram peito Os índios Não tem problema Mas nós temos E agora Quem é culpado? As mais velhas Da igreja Que tem que orientar As mais novas Tem que chegar e dizer Espera aqui Eu vou Aí Meu irmão vai falar assim As mais novas Não 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 querem ouvir Pastor É quando não quer ouvir Não tem o que fazer Mas Mamentação É na mamentação Que vem as regras De comportamento Para a criança Então se você quer salvar A sua família Começa lá Tenha hora Para tudo Olha para a pessoa Estou acelerado E diz Nossa Essa daí Foi forte Balançou comigo Pode dizer para ela assim Eu não concordo Mas o problema é seu Não é meu O meu é de ensinar A verdade é assim Estar as irmãs mais velhas Aqui Gente Dá licença Que eu tenho que dar O peito Para o menino E vai E dá Esse é o certo O certo O certo É ninguém Ficar Constrangido No pequeno grupo Porque você Resolveu colocar O seu peito Para fora Beleza gente Vocês ainda estão aí Diz amém Amém É que quando Está amamentando É uma mulher De 35 anos E 40 anos A gente nem liga Não liga Estou falando a verdade Não é verdade? Agora uma menininha De 26 anos 23 anos Coloca o peito Para fora Para amamentar O filho Sendo o peito Objeto sexual Na nossa cultura E ela tem só 23 anos 25 anos Seja franco Já que o homem No Brasil É levado pelo que vê Incomoda ou não incomoda? Vai dizer que não? Tá Eu acredito Mentira, gospel É tudo de bom Tá bom? A gente precisa Ser franco gente Agora Tem algumas Mais civilizadas Que eu acho bacana Elas Compram Uma brusa Decente Eu estou dando Essa aula Porque eu fico Incomodado Das mais velhas Não orientar isso Para mais novas Então eu tenho que Orientar de público Elas abrem Direitinho Pegam Um pano Bonito Ó A cabeça Do menino Aqui Ó Viu? Agora Tem graça Não 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 Tá gente Não faça Ouviu? Meninas novas Que vão casar agora Não Não façam isso De jeito Ah mas A minha mãe é moderna Me ensinou Não A sua mãe está a serviço do capeta Para erotizar A amamentação A amamentação Não pode ser Erotizada Ela tem que ser divina Entenda isso A amamentação Tem que ser divina E para ser divina Ela precisa Ter os cuidados Para não sofrer A erotização Desse mundo Pós-moderno Gastei mais tempo Nesse ponto Do que deveria Ponto 5 Salve a sua família O sucesso profissional Não deve existir A despeito Da harmonia familiar Pastor Eu quero salvar A minha família Eu levo todo mundo Para a igreja Eu faço isso Faço aquilo Tá Você faz muita coisa Mas você esquece Do principal Ser o melhor Na empresa Que trabalha Ou no ramo Que você atua Pode até lhe dar Status Querido Pode lhe trazer Realização pessoal E uma vida Confortável Para a sua família Mas a pergunta é A que preço A que preço Esses aspectos Desejáveis Por todos nós Todos nós Desejamos Qualidade de vida Todos nós Desejamos Ter recursos Mas a nossa Ausência na família Acaba trazer Danos Eu lembro Literalmente Que quando A Lídia Decidiu Abrir mão Do concurso Público Da prefeitura Não se ganhava Muito Mas ajudava Muito na nossa Renda Por causa Da chegada Do João Emanuel Apenas Uma Mulher Deu apoio Para ela Uma Dona Isabel A mãe Do pastor Tomás Que era Também Caixa Do banco Ganhava Um bom salário Mas optou Em ficar E participar Da melhor Fase Dos seus Filhos Que é a Formação Do seu Caráter Sabe por que Essa sociedade Está tão Danificada Querido Nossas Crianças Elas Ficam Com a Babara Eletrônica Ou com Babara Tercerizada São Crianças Ófãos De pais Vivos O conforto Que nós Queremos Ter Faz com Que nós Peguemos Os nossos Filhos E coloquemos No depósito De crianças Que são As creches E o que Acontecer Pais Ausentes Filhos Carentes Eu fico Perguntando As vezes Por que Que quem Não tem Tempo Para dar Para filho Resolve Colocar Filho No mundo Para que Para dizer Que teve Um filho Para que Que eu vou Colocar um filho Se eu não Vou dar Tempo Para ele Na formação Do caráter Dele É lógico Que eu E Lídia Passamos Por algumas Pindaibas Passamos Mas Era o processo De formação Você pode Até dizer Pastor Eu não Entendo Assim A vida Mudou A vida Mudou Nós vivemos Em uma sociedade Capitalista E a gente Quer dar O melhor Para os nossos Filhos Só que O melhor Para os nossos Filhos Somos Nós É o tipo De tempo Ou a qualidade De tempo Que você Passa Dentro Da sua Casa Quantos Filhos Nossos Entraram Para as Drogas Porque o Pai Estava Ausente Quantos Filhos Nossos Sofreram Abuso Sexual De pessoas Que nós Confiávamos Aquela Pessoa Que não Havia Sem a Possibilidade De alguma Nenhuma Dela Abusar Do nosso Filho E ela Abusou Tantas Histórias De dor De criança De infância Frustrada Aí você Vai dizer Eu fui criado Na rua Não teve Nada Comigo O meu Tempo Daqueles De 50 Anos Para baixo Nosso Tempo Era outro Nosso Tempo Era outro As coisas Tinha Mais Pudor Eram Mais Pudorizadas Havia Poucos Recursos Virtuais Nós Não Éramos Aliciados Ver Com Normalidade O incesto Ver Como Normalidade A promiscuidade Ver Como Normalidade O Desregramento Moral Eu sou De uma Época Estou falando Como velho Mas nós Éramos De uma Época Nós Que estamos Aqui E de que A gente Chegava Numa Banca De Revista E Tinha As Revistas Pornográficas Mas Tinha Uma Veda Preta A gente Não Via Nada Sabia Que Estava Lá Mas Era Tudo Escondido Hoje Não Estava Conversando Com o Irmão E ele Chocado E Ele Chegou Para Minha Segunda Feira Passada Ontem Hoje É Terce Terce Eu fiquei Com uma Raiva Porque Eu fui Alí Taquaralto Eu Vi Sentada De uma Menina Mais Ou Menina De uns 11 A 12 Anos E Com um Bebezinho No colo Aí Eu fui Lá Brincando Com o Bebê Achei Tão Bonito Aquela Irmãzinha Cuidando Da Outra E Aí Eu disse Assim Ansa E Cadê Seu Pai E Sua Mãe Ah Eles Estão Lá Na Cidade E Essa Criancinha Sua Irmã Não É Minha Filha A Menina Ficou Grávida Com 10 Anos Aqui Gente Tá com Arauto 10 Anos E Ele Olhou E falou Assim Pastor Eu olhei Para Ela E Cadê E quem é o Pai Dessa Criança Já Com uma Raiva Eu queria Matar Aquele Desgraçado E Aí Ela Apontou Para o Camarada Lá Que Absurdo Mas A sociedade Acha Isso Normal A sociedade Agora Acha Normal Então A gente Acha Tão Normal Que A gente Não Se Que Era Essa Situação Em Nome Do Ter A gente Abriu Mão Da Qualidade De Família Saudável E Família Saudável É Pai E Mãe E Filhos E Aí Quando Eu quero Ter Filho Eu quero Saber O Seguinte O Que Vai Pesar Nós Queremos Quem Se Você Não Entender O Contexto Querido Marcos Capítulo 8 Versículo 34 A 37 Diz Assim Então Jesus Chama A Multidão Os discípulos Dizem Se Alguém Quiser Acompanhar O Negue A Si Mesmo Tome A Sua Cruze Siga Me Para Quem Quiser Salvar A Sua Vida Perderá Mas Quem Perder A Vida Por Minha Causa E Pelo Evangelho A Salvará Pois Pois Adianta O Homem Ganhar O Mundo Inteiro E Perder A Sua Alma O Que O Homem Poderia Dar Em Troca Da Sua Alma E Eu Fiz Uma Transiteração Dizendo o Seguinte Pois Que Adianta O Homem Ganhar O Mundo Inteiro E Perder A Sua Casa Perder O Seu Casamento Perder Os Seus Filhos Nós Vivemos Um Contexto Em Que Os Meninos Chamam Avó De Mãe E A Mãe De Tereza Porque Ela Não É Mãe Dele Avó Passa Mais Tempo A Gente Perdeu O Sentimento De Que A Mãe Está Tão Estressada Estão Estressada Que Quando Ela Chega Em Casa Ela Olha Para O Filho Fica Com 15 Minutos Com Ele E Ele Começa A chorar E Ela Grita Pela Babá Fulana Pega Aqui Rápido É Realidade Aí Você Acha Que Essa Geração Chamada Geração Zeta Vai Ser Uma Geração Saudável Se A Geração Y Já Nasceu Doente E A X Ficou Confusa O Que Que Nós Teremos E Aí Já Pergunta É Quando O Filho Do Homem Voltar Ele Achará Sobre A Terra Fé E Amor Como Se Nós Entramos Na Pilha De Uma Sociedade Capitalista Consumista E Alteramos A Nossa Escala De Valores Sabe Sabe Eu Pergunto Literalmente Para Nós Como Eu Vou Salvar A Minha Família Como Você Vai Salvar A Sua Família Achando Que Vamos Para Igreja Deixa eu Dizer Uma Coisa Para Você Nós Da Geração X Começamos A Perder Os Nossos Filhos Porque Começamos A Arrastá Os Obrigados Para Dentro Da Igreja E Não Soubemos Fazer Um Diálogo Com Eles Pergunte Aos Que São Da Minha Idade Onde Estão Seus Filhos Estão Fora Da Igreja Agora O que Será Dessa Geração Mecanizada E Tecnológica Sem A Figura Da Pessoa Física Do Pai Da Mãe E Onde O Diálogo Ficou Comprometido Em Fusão Do Ter Que Tipo De Família Que Nós Teremos Aí Eu Dou Uma Resposta Para Você Seja Marcante E Significativo Na Vida De Alguém Não Tem Culto Não Tem Igreja Olha Hoje Estava Conversando E Foi Uma Tarde De Conversas E Conversas E Eu Percebi Um Negócio Você Já Percebeu Que Era Assim Relação Sexual Era Uma Coisa Muito Pudorada Não Era Pudor Demais Quando Uma Moça Tinha Uma Relação Sexual Com Amendo Nossa Era Um Escândalo Eu Sou Da Época Em Que Eu Excluía Pastor Eu Excluía As Noivas Que Comiam A Merenda Do Recreio E De Que Tinha Um Teste Só Podia Casar De Branco As Virgens Eu Sei Que Você É Da Minha Época Só As Virgens Então Muitas Mulheres Que Não Eram Virgens Jurava Pela Cruz De São Bento Que Era Virgens Certo Eu Já Celebrei Casamento E Que A Noiva Queria Tanto Casar De Branco Tanto Casar De Branco Tanto Casar De Branco Que Aos Oito Meses Da Gravidez Ela Estava Arrochada Com Uma Cinta E Todo Mundo Dizendo Pastor Está Grávida A Mãe Dizia Assim Eu Vou Processar Essa Calúnia Que Minha Filha Está Grávida Minha Filha É Virgem Pastor Não Se Meta Senão Eu Meto Um Processo Do Senhor Falei Oh Não Eu Que Ela É Virgem Ela Só Não É A Santa Nossa Senhora Da Conceição Imaculada Porque Esse Lugar É Ela Defendia Aí Casou Apertou Tanto A Criança Nasceu A Liderança Dizia Está Vendo Pastor E Aí Vencemos Essa Etapa Graças A Deus Vencemos Louvado Seja Deus Eu Não Tenho Saudade Desse Tempo Não Era Um Tempo De Sofrimento De Jeito Nenhum Mas Eu Acho Que Hoje Nós Somos Para O Extremo O Outro Extremo Da Liberalidade A Liberalidade Da Mãe Dizer Para Filha Assim Olha É Melhor Que Você Transe Aqui Em Casa Do Que Você Andando Pelos Motéis Olha É Melhor Vocês Fazerem Isso Aquilo Hoje Nós Temos Jovens Nas Nossas Igrejas 13 14 15 16 Anos Que Tem Relação Sexual Normal E Ainda Líderes Da Igreja Diz Assim Ainda Bem Que Ela Teve Relação Sexual Com Um Homem É Melhor Do Que Uma Mulher Como Assim Então Uma Coisa Justifica Outra A 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 Do Certo E Do Errado E Optamos Pelo Relativismo Trazendo Um Comportamento Anormal Para dentro Da vida Da família Não é Da igreja Quando Nós Entendemos Que Precisamos Ter E Ser Marcante Significado Na vida De Alguém A 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 igreja, não está? está uma zona e a gente nós, os pais somos os culpados nós somos os culpados eu sei que alguém já está lançando uma maldição para mim dizendo, tomara que o senhor cresça que os seus cresçam para o senhor ver como é que é como é que é, o que é? depende do que eu vou ensinar pecado é pecado princípio é princípio valores são valores fé é fé, o que falta na nossa casa já não é fé graças a Deus, o que está faltando nas nossas casas são princípios e os princípios eles servem para homem e para mulher, mas a nossa cultura é machista a nossa cultura é olha prendam, não foi assim que eu aprendi prendam as suas cabritas que os meus bodes estão soltos e eu estou dizendo o contrário eu estou dizendo para você prendam seus bodes porque as cabritas ficaram desmioladas é isso querido a gente não pode colocar um peso sobre a mulher e absorver o homem ambos são chamados a terem princípios valores não um só porque que eu vou sentenciar na mulher não há ninguém tão débil que não possa contribuir de algum modo na vida de outra pessoa todas as pessoas são diferentes as experiências vividas por cada uma delas as tornam os melhores e mais capazes a enfrentar as angústias da vida agora eu gosto vocês me perguntam literalmente de onde é que eu terei a frase seja forte foi de Isaías 41 versículo 6 diz assim vamos ver juntos cada um não vamos ler de verdade vamos lá cada um diga para você que está do seu lado seja forte querido hoje ele está com a macaca pode dizer para eu hoje ele está com a macaca pastor por que o senhor não pegou esse sermão e trouxe ele para a rede movem porque eu estou absorvendo a juventude estou ocupando você como é que é a história é você você é o culpado estou absorvendo a juventude desde quando a juventude tem alguma coisa na cabeça desde quando você não foi jovem não você sabe que jovem mente que jovem rola pai que jovem rola ou você não fez isso eu passei a perna tantas vezes no meu pai passei a perna tantas vezes na minha mãe e minha mãe dizia fala a verdade Valmir mãe eu juro pelas bodas de São Jesus até Deus quantas vezes eu já tinha uma irmã que era retardada meu pai perguntava as coisas ela na lata eu não falei que eu não queria conversar com você com aquele rapaz falou e porque ele te chamou e você foi não, não foi ele que chamou não, foi eu que chamei ele pá rodava eu dizia para ela mas tu é burra é burra você não conhece a juventude somos nós querido que estabelecemos os valores quem é o chefe da sua casa é você ou a porqueira do seu filho quem é quem é que paga a conta de luz a conta de água quem é que põe comida pai eu vou sair saia mas não vai sair com o meu dinheiro quem é que manda você precisa decidir quem manda se você não der nele ele vai dar em você estou fazendo apologia de pancada não estou fazendo apologia de disciplina a gente precisa rever o nosso conceito ou seja influenciar ações simples como essas que eu estou dizendo para você de paz podem fazer com que você torne-se extremamente especial na vida da sua família põe uma coisa aqui na cabeça querido você que é jovem você que é solteiro você que é pai você que é mãe marido esposa o sucesso e a vitória da sua família não depende do conjunto depende de você depende de você por isso por isso um ao outro ajudou para sair do campo do individual para o individual um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro seja forte é isso eu não posso impedir que os meus filhos errem nem você pode você não pode impedir que o seu conje erre mas você não pode faltar com a palavra da libertação você não pode faltar com a palavra da cura você não pode faltar com a palavra da prosperidade você não pode faltar com a palavra da vida você precisa colocar um princípio da sua casa deixa eu fazer uma pergunta para você quais são os princípios da sua casa sua casa é regida por quais princípios quais os princípios na minha casa tem que ter princípios não tem que ter religião tem que ter princípios na minha casa a coisa mais importante não é a igreja na minha casa a coisa mais importante é a unidade da minha família por isso Josué diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor então eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu vou servir na igreja mas primeiro nós vamos servir ao Senhor baseado nos princípios então querido salve a sua casa eu não consigo terminar hoje eu sei que eu fui duro demais com vocês me prometo que vocês vão voltar quarta-feira gente amém aqui eu sei que vocês vão voltar